Música Fala galerinha Beleza Que irá quem falar E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD Aqui no meu canal Mais um vídeo com meu amigo O Cientista Maluco E galerinha O Cientista Maluco não aparece aqui faz tempo No canal, porque ele agora Ele vive de férias Mas ele ficou sabendo que a próxima atualização Aqui no PKXD É a atualização de férias E aí você já veio pra cá, né Cientista Maluco Com certeza Kirinha, eu também estava reparando Que tá faltando dois grãos de areia aqui da praia Eu contei todos, estão faltando dois Quem será que roubou? Deve ser alguma coisa a ver Com essa nova atualização Que nós vamos falar muito hoje Porque hoje é a investigação da Cientista Maluco Teorias serão criadas A atualização de férias em Cientista Maluco Já tá pra sair E mesmo antes de sair, galera Vocês já vão saber de tudo nesse vídeo E nós vamos mostrar umas imagens Umas coisas bem legais Pra galeras, não é mesmo? E Cientista Maluco Com certeza A atualização é de férias Mas a gente aqui da Crispace Nunca tira férias É, só você que tem passado umas férias longe, né? É, é verdade É porque eu penso muito E acabo ficando um pouco cansado Sim, mas você merece de férias mesmo, Cientista Maluco Você trabalha muito centro, não é mesmo? Com certeza Kirinha, vamos falar sobre a nova atualização Porque eu estou muito curioso Vamos nessa, então Mas antes, a galera tem que deixar muito, muito like nesse vídeo E não se esqueçam, pessoal De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira Porque aqui, galera, tem vídeo todos os dias pra vocês, beleza? Então, é isso aí E eu também quero abrir a câmera do salve Para mandar salve para membros da turma do Kira O salve de hoje vai para a Ana Paula Azevedo E um salve também para a Marilene Teixeira Ó, um beijão e abração do Kira pra vocês Obrigado por fazerem parte da turma do Kira Se você não faz parte ainda, clica no botãozinho Seja membro E se você não pode fazer parte É só me seguir no Instagram que aparece aí na tela Que eu mando salve de vez em quando Pra quem me segue por lá E converso com a galera por lá, não é mesmo? Cientista Maluco Com certeza, com certeza Querinha, querinha É, é, é Eu tô ficando doido Eu tô ficando maluco Eu tô ficando maluco Porque com certeza tem muitas teorias Por trás dessa nova atualização É isso aí, galera Coloca na tela a imagem, editor Da nova atualização de férias Pelo que falaram Cientista Maluco Na Gossip Girl No Spoiler Nos Creators A praia do PKXD Vai se transformar E vai ter novas coisas Nós podemos ver na imagem Tipo uma tenda Que parece um negócio de tenda Um personagem com algumas roupas diferentes E também, Cientista Maluco Nessa outra imagem aqui Nós conseguimos ver Dois personagens com roupas diferentes Ou seja Nós teremos novos itens Na atualização de férias Pra gente aproveitar bastante Essa praia aqui Que vai tá totalmente diferente, mano Aham Com certeza Isso faz total sentido Porque segundo as minhas pesquisas A praia é o lugar mais visitado De todos nas férias Então faz muito sentido Dessa nova atualização ser na praia Com certeza, Cientista Maluco Então galera, todos se preparem Porque teremos novas coisas E ó, eu vou falar aqui Outra novidade Vai ter, Cientista Maluco O passe do evento Que irá ter recompensas incríveis Igual da última atualização Gravidade Zero Então galera, quando você Tiver jogando Crazy Run Patch Parade Acumulando XP Você vai acumular energia E pra ganhar itens exclusivos Dessa atualização de férias No seu passe de batalha Cientista Maluco Com certeza Vai ser muito legal Nós adoramos muito, muito, muito Itens novos E passes de batalha E tudo mais Ai, não acredito É isso aí E por falar em itens novos Se liga só galera Nessa nova Nessa imagem Que mostra Uma tenda novamente Eu não sei se vai ser Essa tenda ao certo Se vai ser alguma decoração Pra casa Mas também tem Cientista Maluco Se liga aí Uma mochila Que já confirmaram Pra gente Que nessa mochila Nós vamos poder Guardar itens E que esses itens Vão poder ficar Pra sempre Mesmo depois Que acabar A atualização Mano Isso é muito irado Do que será que é feita Essa mochila Ai, será que ela tem Um vortis temporal Dentro dela Ou será que é um buraco De minhoca Ou será que eles estão Usando a tecnologia De gravidade de novo Calma que a atualização Já tá chegando E quando ela chegar Você vai conseguir Usar todos os itens Pegar todos eles Pra você fazer Suas pesquisas Beleza? Beleza Eu já tô doido Pra fazer minhas pesquisas Aqui de novo E ver do que são feitos Esses itens Você vai curtir Mano Você vai curtir Porque eu tenho certeza Então teremos o passe De temporada Galera Vai ser muito legal Mas agora Sente se tá maluco Eu tenho que falar Sobre as duas coisas Mais legais Que eu vi Dos spoilers Galera E isso é exclusivo Que eu não vi ninguém Falando ainda Mas eu vou falar pra vocês Eu acho Sente se tá maluco Que nós vamos ter Um novo minigame De surf Mano Uou Eu não acredito nisso É É que Eu não sou muito bom Surfando não Eu prefiro Eu acho que ficar No laboratório Mas eu posso assistir vocês E com certeza Também fazer uma prancha Super especial Feita de fibra de carbono Pra vocês surfarem Cada vez melhor Sim mano Isso vai ser muito legal Porque galera Se liguem nessas imagens De pranchas de surf Que nós recebemos Provavelmente Sente se tá maluco Esses itens Vão ser novos itens Dessa atualização Que a gente vai poder usar No mar Igual o patins Na atualização Gravidade zero Então galera A gente vai ter talvez Um novo minigame Aqui na água Utilizando essas pranchas Super legais Se tá maluco Então muito top E pensando agora Também na última atualização Pode ser que esse mar Aumente E fique com uma área Bem maior Pra gente poder surfar Verdade E claro Onde tem surf Tem grandes ondas Exatamente Galera Comenta aí Qual que é a sua teoria Sobre essas imagens Das pranchas de surf Que eu mostrei pra vocês Elas serão novos itens Eu espero que dê pra gente Usar E não sejam apenas De enfeite Mas comenta aí O que vocês acham E agora Cintista maluco Pra finalizar Eu quero mostrar pra galera Coloca na edição Editor A imagem da nova caixa secreta Que agora é verde Como vocês podem ver E tem o símbolo do sol No meio Muito bonita né Cintista maluco Muito, muito bonita E vamos pensar aqui O que é verde E brilha como sol Hum Não sei Por que será que ela é verde Ela deveria ser amarela Será Porque é a cor do sol É verdade A única coisa Que eu penso agora Que é verde E brilha como o sol É uma esmeralda Ah Será que tem algum prêmio De esmeralda dentro São muito raras E valiosas É Se for Vai ser coisa boa Verdade Ó galera Comenta aí O que vocês acharam Dessa nova caixa secreta Se vocês acham Que vai vir esse minigame De surf Que com certeza Vai ser muito legal E se vocês estão ansiosos Pra essa nova atualização Lembrando que Assim que ela sair O que nem vai gravar Víde trazer aqui pro canal Então Confere aí Se você tá inscrito E ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Porque a gente vai fazer Muita pesquisa Na atualização nova Não é mesmo Se a gente tá maluco Isso mesmo Eu Você E toda Queen Space Exatamente Então a gente vai trazer Tudo pra vocês Os segredos As dicas Tudo Sobre essa nova atualização Pra você não perder nada Conseguir jogar tudo E ficar por dentro De tudo Beleza E aproveitar ela O máximo Com a gente Então é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Não se esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto Tui Falou E então Tui 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 Tui